O seu Sebastião e a dona Maria Tereza comemoram a retirada do entulho nesta área pública. Um grande alívio, só tem a gente saber que depois de tantos anos chegamos a essa vitória. A gente está muito satisfeito com isso, vocês podem ver que está tendo muito mau cheiro. Entulho, restos de construção, móveis e muitos produtos inutilizados. Tudo foi retirado pela Prefeitura de Belo Horizonte numa força-tarefa que envolve vários órgãos de segurança, como defesa civil, guarda municipal, polícia civil, além de funcionários do Serviço de Limpeza Urbana, SLU e zoonose. No local foram utilizados drones para agilizar o processo de identificação e eliminação de focos de dengue. Os agentes de endemias também fizeram aplicação de larvicidas. A próxima ação é neste ferro velho, que fica ao lado da área pública. O dono já foi notificado e multado, mas não fez a retirada dos materiais. Os agentes de endemias e fiscais, acompanhados da polícia civil, vão fazer uma ação para responsabilização do proprietário para que ele remova ou faça a guarda apropriada dos materiais. O objetivo da Prefeitura é transformar este espaço numa área de lazer para toda a família. Construção de parquinho para as crianças e também de uma pracinha. O objetivo é que este espaço seja entregue à população ainda este ano. Aqui não tem um equipamento público, entendeu? Para a criançada, para a melhor idade. Então, agora parece que a coisa vai fluir.